Oi, pessoal, muito bem-vindos. É mais um vídeo. Bom, galera, esse vídeo aqui eu vou desvendar a luna séria de Charlie Charlie Challenge que, na verdade, é um desafio que alguém inventou na internet e bombou e a galera tá acreditando que realmente você tá falando com espírito. Mas eu vou realmente falar pra vocês. Ontem eu fiz uma live stream, uma live stream, pera, que a galera gostou, foi bem da hora. E eu fiz ao vivo o Charlie Charlie Challenge e deu pra mostrar pra galera que eu fiz, não assoprei, fiz de novo, não assoprei, na terceira vez eu assoprei e falei, galera, eu agora eu assoprei, por isso que girou o lápis. Mas muita gente não tá entendendo o que que é o Charlie Charlie Challenge? É um desafio que você coloca uma folha, vou colocar aqui, ó, uma folha de papel, você risca no meio e coloca yes, yes, no, no, e empilha dois lápis em direções opostas. E aí você basicamente fala, Charlie Charlie, você tá aqui, Charlie Charlie quer brincar, não sei o que. E aí gira o lápis se ele tiver isso, se o Charlie Charlie responder e tal. Mas o que acontece? Enquanto você dá a roda dos amigos, sempre vai ter aquele seu amigo que vai assim, ó, faz assim, ó. Aí sopra. Não! Não, é o Charlie Charlie que respondeu. Não foi seu amigo que soprou. Foi muito engraçado hoje na escola, porque tinha uma rodinha muito grande de gente. Tinha uma menina lá que ela, ela manja dessas coisas aí, tipo, bem engraçado. Eu não acredito em nada nessas coisas, mas ela, ela acredita, ela tem religião dessas coisas aí de Charlie Charlie e tal. Eu não tenho ideia. Ela falou que ela fazia os bagulhos, começou a fazer uns rituais loucos lá, e a gente em volta assim. Aí ela botou, vamos fazer o Charlie Charlie? Vamos. Aí ela botou uma folha de papel, botou lá, assim, assim, yes, yes, no, no, beleza. Empilhou certinho. Ela começou a falar com o bagulho, começou a falar e tal, se não acontecia nada, todo mundo combinou que ninguém ia soprar e jurou que não ia soprar ninguém. Beleza, eu não tava ainda nessa hora, né? Aí eles fizeram lá, fizeram de novo, fizeram de novo. Aí eu cheguei lá por trás, beleza, ele chega assim, eu fiz assim, ó. Caraca, mano, você não tá ligado o quanto eles se assustaram, galera. Eles se assustaram muito. Teve gente que, tipo, começou a ficar com muito medo, tá ligado? E foi eu lá que assoprei. E aí galera acredita, entendeu? Então, você não pode acreditar, porque eu tô tão farsa isso, mas tudo bem, né? Então eu vou fazer agora nesse vídeo, pra provar vocês que é uma total mentira e que é nóis. Que eu já fiz 3, 4, 5 vezes esse desafio e nunca gira o lápis, tá bom? Então eu vou mostrar novamente pra vocês. Vamos lá. Beleza, galera. Esse é o único ângulo que eu consegui achar pra vocês verem eu e o treco. Então eu vou fazer logo esse treco. E lembrando que eu sei que é mentira, tá? E quando assoprar, eu vou falar que eu assoprei. Então, vamos lá. Charlie, Charlie. Às vezes tem que falar inglês, né? Porque o treco é bilingüe e você tem que falar inglês. Vamos lá. Charlie, Charlie. Are you here? Magicamente nada se locomoveu. Charlie, Charlie. Are you here? Vamos falar em inglês agora, em português agora. Charlie, Charlie. Você tá aqui? Ah, que mágica. Agora vamos assoprar? Vamos assoprar. Charlie, Charlie. Are you here? Meu Deus. É mágica. É mágica, na moral. Aí o que as pessoas fazem no vídeo? Elas não mostram a boca delas. Não mostram, não mostram, não mostram. Elas simplesmente fazem isso aqui. Charlie, Charlie. Are you here? E assopram e a galera acha que é verdade. Então pronto. Eu fiz esse vídeo pra mostrar pra vocês que é mentira. E parem de acreditar. Porque parem de acreditar. Mas beleza. Então, mas estão falando realmente que tipo assim. Que quando você brinca dessas coisas. E mete demônio no meio e tal. E falam de demônio. Essas coisas. Que realmente acontece coisas com vocês. Mas na minha cabeça o que acontece? Às vezes você pegou um dia muito zoado. Que você vai acontecer um monte de coisa ruim. Você vai botar a culpa do Charlie, Charlie. Porque às vezes no seu dia acontece várias coisas ruins. Mas se você fez o Charlie, Charlie. A culpa é do Charlie, Charlie. Do Charlie no caso, né? Porque Charlie, Charlie é o nome do desafio. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like favorito. Se inscreva no canal que é muito importante. Um beijão pra vocês e... Fala!